Música Queridos irmãos, queridas irmãs, bom dia! Hoje é sábado, dia 13 de julho da 14ª semana do Tempo Comum E é com muita alegria que começamos mais um dia meditando a Palavra de Deus Terminando a nossa semana, chegando o finalzinho aí de semana Todo mundo quer descansar, mas não podemos descansar da Palavra de Deus Porque é ela que nos acompanha, ela que nos dará alegria, ela que nos impulsiona E sábado, lembrando que é sempre dedicado a Virgem Maria Hoje é sábado, dedicado a Nossa Senhora E a Igreja celebra nesse dia, faz memória de Santa Maria no sábado Então é por Maria que nós chegamos a Jesus e confirmaram essa declaração Inumeráveis santos e santas que viveram fiéis à Palavra do Senhor Colocando-se sobre os cuidados da Virgem Santíssima A qual sempre nos convida a fazer o que o Seu Filho nos diz Então neste sábado com a Virgem Maria somos dedicados Somos convidados a entrar nesse movimento De pedirmos a sua intercessão para cada um de nós, para a nossa igreja Hoje também na igreja se celebra a memória de Santo Henrique Henrique II nasceu na Alemanha em 973 E lá faleceu em 1024 Foi coroado rei e embora levasse vida matrimonial exemplar Tinha verdadeira inclinação para a vida monástica Influenciou na nomeação de papas e bispos E ocupou-se com a promoção dos valores humanos e cristãos Muito se empenhou pela justiça e pela paz Seu exemplo é um convite a pormos nossa inteligência e energia A serviço do bem e de todos os cidadãos Então mais um santo para rezarmos e intercedermos neste dia De modo particular pedirmos esse exemplo de homem Que rezou pelos valores humanos e cristãos da nossa igreja Que ele também interceda por cada um de nós Juntamente com a Virgem Maria nesse sábado O qual nós celebramos Então não esqueça de neste dia viver as práticas mariana De rezarmos o texto De rezarmos o rosário De vivermos o nosso momento mariano De buscarmos neste dia a intercessão da Virgem Maria Com cada um de nós E mais uma vez demos graças ao Senhor Por tudo que foi vivido no nosso Festival das Famílias Estamos recordando porque sábado passado Estávamos vivendo a grande graça da renovação Dos engajamentos dos nossos irmãos Então que graça foi esse momento E hoje queremos Depois de oito dias Celebrar e dar graças ao Senhor Aos nossos membros de aliança Aqueles também que ofertam a sua vida Pelo nosso carisma Pela nossa comunidade E que no mundo podem testemunhar E lançar a semente da palavra de Deus A liturgia da palavra de hoje Nos traz na primeira leitura Retirada do livro do profeta Isaías No ano da morte do rei Isaías Santo é o Senhor dos Exércitos Toda a terra está repleta de sua glória Ao clamor dessas vozes Começaram a tremer as portas em seus gonzos E o templo encheu-se de fumaça Dizendo Assim que isto tocou os teus lábios Desapareceu tua culpa E teu pecado está perdoado Ouvi a voz do Senhor que dizia Quem enviarei? Quem irá por nós? Eu respondi Aqui estou Envia-me A leitura de hoje Do profeta Isaías Vai narrar Esse anjo Que vai tocar Os lábios Daquele que se considerava impuro Aquele que se via pecador E ao colocar esta brasa nos lábios Havia uma purificação Essa brasa vinha retirar Dos seus lábios E do seu coração Todo pecado Toda iniquidade E a partir do momento Em que os seus lábios Foram tocados Que essa brasa Tocou Houve essa grande graça De se sentir Perdoado dos pecados E automaticamente Uma vez que recebemos Essa graça O nosso coração Se impulsiona A perguntar Senhor Eis-me aqui Estou pronto E eis que vai acontecer Com o profeta Ele vai dizer A quem irei por nós? E eu respondi Aqui estou Envia-me É uma leitura Que nos impulsiona A entrar nesse anúncio A entrarmos Nesse desejo De anunciar A palavra de Deus Uma vez que somos Purificados Uma vez que somos Perdoados dos nossos pecados Não podemos ficar Centrado em nós mesmos Somos convidados A sermos missionários A irmos ao encontro Do Senhor A anunciar A sermos enviados E hoje o profeta Isaías Nos provoca Com essa leitura Desde ali da morte Do rei Isaías Onde o Senhor Vai estar sentado No trono E que de fato Vai manifestar Esse amor Com cada um de nós Ainda que nos encontremos Estamos perdidos Como vai dizer A leitura Somos um homem De lábios impuros Somos pessoas De mãos e olhos impuros Mas o Senhor Que deseja nos purificar Diariamente E precisamos entrar Pedir essa graça O Senhor O Senhor purifica Purifica os meus lábios Purifica o meu coração Purifica-me por inteiro Para que eu possa De verdade Anunciar a Tua Palavra O Salmo de hoje É o Salmo 92 Reina o Senhor Revestiu-se de esplendor Deus é Rei Se vestiu de majestade Revestiu-se de poder E de esplendor Vós firmastes O universo inabalável Vós firmastes Vosso trono Desde a origem Desde sempre Ó Senhor Vós existis Verdadeiros São os vossos testemunhos Refuge a santidade Em vossa casa Pelos séculos E séculos Senhor Então o Salmo de hoje É bem curtinho Mas ele já começa dizendo Reina o Senhor Ou seja A nossa oração de hoje É pedir que o Senhor Venha reinar Em nosso coração Porque Ele é Rei Deus é Rei Devemos proclamar Esse Senhorinho Dele em nossas vidas Devemos de fato Ter um coração grato E o Salmo É um convite Ao louvor À gratidão A cada dia Somos convidados A entrar nessa Profunda ação de graças Então que nessa Lexus Divina Agora você possa De verdade Manifestar a sua Gratidão ao Senhor Simplesmente porque Ele é Rei Senhor da nossa vida Ele se veste De esplendor E majestade Por cada um de nós E somos convidados A termos um Verdadeiro Testemunho De graça De santidade De alegria De misericórdia De amor Do Senhor Que nos salva diariamente Acho que a maior Gratidão que devemos Dizer ao Senhor Estarmos aqui hoje De pé Acompanhando a nossa Lexus Divina Vivendo esse momento De ação de graças Então você tem Muitos motivos Para agradecer ao Senhor E é um convite Hoje da nossa Lexus Divina O Evangelho de hoje É retirado do evangelista São Mateus Naquele tempo Disse Jesus Aos seus discípulos O discípulo Não está acima Do mestre Nem o servo Acima do seu Senhor Para o discípulo Basta ser Como o seu mestre E para o servo Ser como o seu Senhor Se ao dono Da casa Eles chamaram De Beuzebô Quanto mais Aos seus familiares Não tenhas medo deles Pois nada Há de encoberto Que não seja revelado E nada Há de escondido Que não seja conhecido O que vos digo Na escuridão Dizeio A luz do dia O que escutais ao pé do ouvido Proclamai-o sobre os telhados Não tenhas medo Daqueles que matam o corpo Mas não podem matar a alma Pelo contrário Temei aquele que pode Destruir a alma E no corpo No inferno Não se vendem Dois pardais Por algumas moedas No entanto Nenhum deles Cai no chão Sem o consentimento Do vosso Pai Quanto a vós Até os cabelos Da cabeça Estão todos contados Não tenhas medo Vós Valei mais Do que muitos pardais Portanto Todo aquele Que se declarar Meu favor Diante dos homens Também eu Me declararei Em favor dele Diante do meu Pai Que está nos céus Aquele porém Que me negar Diante dos homens Também eu O negarei Diante do meu Pai Que está nos céus O evangelho de hoje Tem muitas reflexões A gente poderia Passar o dia Meditando Primeiro Porque logo no início O Senhor vai nos exaltar Dizendo O discípulo Não está acima do Mestre Nem o serva Acima de seu Senhor A primeira reflexão É qual é o nosso lugar De estarmos Sob a proteção de Deus Não sobre Mas sob Abaixo Do Senhor De estarmos Debaixo Dessa sua proteção E lembrarmos Que não somos Maior que o Mestre Mas ao contrário Um verdadeiro discípulo É aquele que se abaixa É aquele que entra Na submissão É aquele que entra Na proteção de Deus Depois mais embaixo No evangelho Vai dizer que Não devemos temer Ao contrário Devemos vigiar É muito forte essa frase Não tenhas medo Daqueles que matam o corpo Mas não podem matar a alma Pelo contrário Temei aquele que pode Destruir a alma E o corpo no inferno Olha que exaltação O Senhor vai fazer A cada um de nós É a nossa vigilância De termos Temermos ao Senhor De não queremos Destruir a nossa alma E o nosso corpo De não destruirmos Com o pecado Com a iniquidade E o finalzinho Do evangelho de hoje Vai dizer o quanto O Senhor conhece Cada um de nós Ele conhece Ao ponto de saber Quantos cabelos Tem na nossa cabeça É que a gente pode até Brincar na liturgia de hoje Quem tem pouco cabelo É mais fácil Para o Senhor conhecer Mas imagina Não importa O Senhor conhece Cada um de nós E ele vai dizer assim Quanto a vós Até os cabelos Da cabeça Estão todos contados Não tenhas medo Ou seja O Senhor conhece Cada um de nós Na profundidade Do nosso ser E aí ele nos Consola Dizendo Vós valei mais Do que muitos Pardais Então Damos graças ao Senhor Porque somos amados Escolhidos por Ele Que o Senhor Conhece a cada um de nós Ao ponto de conhecer A quantidade de cabelo Que tem na nossa cabeça O Senhor conhece A nossa alma A nossa profundidade E hoje ele nos convida A entrar nesse mistério De nos deixarmos Ser conhecidos Então que neste sábado Junto com a Virgem Maria O Senhor nos dê a graça De um coração aberto Mas também um coração Apaixonados pelo Senhor Tenhamos um belo sábado Neste dia E que Deus os abençoe